Tá ao vivo. Você. Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bom? Olha só, eu estou aqui na rádio ECOA. Aliás, no programa ECOA, que a gente vai agora fazer um programa com a Rose e com o Pantio. Quando eu cheguei aqui, ela já estava com o Facebook dela ligado. Então, começa a falar, começa a falar. Quando eu me dou conta, gente, eu já estava ao vivo aqui. Então, pessoal, o programa ECOA, com o Pantio e com a Rose, na rádio ECOA. Então, eu vou deixar o Facebook ligado aí, não é? Com certeza. E qualquer coisa, deixem perguntas que depois eu venho e respondo para vocês. Que tal o cabelo hoje? Eu não tive tempo de hidratar, de organizar, de deixar o cacho solto. Então, hoje vai ser assim. Apesar que as pessoas gostam disso que fica bem, que mostra o rosto todo. Mas eu gosto do meu cabelo solto, né? Olha, meu pai dizia assim, quer saber se um homem te ama? É de manhã, quando você acorda descabelada, com boca de onça. Se ele te abraçar, te der um beijo, amor, eu te amo. Ele te ama mesmo. Meu pai dizia isso. Você, descabelada, com boca de onça, acabou de acordar, acabou de dar um abraço, fulado, dar um beijinho. Faz os históricos aí, Luan. Fica com ele, porque ele te ama de verdade. E olha, a gente já está aqui. Então, estamos em dois feios, tá, gente? Estamos aqui no meu, estamos ali, no da deputada Perpetua Almeida. Ela que retorna agora para o parlamento. E também a gente vai falar de várias coisas que já estão acontecendo aí, de várias ações, pautas importantes que a gente pode tratar aqui, tanto para, tanto não, né? Para os acrianos. Para os acrianos. Estamos nós ali também, no Face da Perpetua. Para os acrianos, né? E entre as pautas a gente vai falar, por exemplo, de fiéis. Vamos falar das nossas fronteiras, fronteiras brasileiras, mais especificamente, nossas fronteiras aqui no Acre, porque nós sabemos que temos vizinhos que não são muito legais no que diz respeito a essa questão do tráfico de drogas. E aí acabamos sendo corredor de drogas, acabamos sendo atingidos diretamente também com essa questão do tráfico. Vamos falar sobre os estudantes de medicina no exterior. Essa bandeira eu acho fantástica. Esse assunto eu acho maravilhoso. Tem um rapaz que foi recentemente agora contratado, não lembro para qual município, que ele veio aqui. Eu tenho ele no Facebook, só que eu não vou conseguir achar agora. que eu cheguei a trazê-lo no programa para fazer entrevista, conversamos, ele estava triste, estava chateado. Era estudante, acho que estudou na Bolívia, não me lembro o nome dele, gente. Como é que é o nome dele? Ele é uma graça. Muito tranquilo, muito centrado e eu lembro que no programa ele disse assim, eu não me importo de ir para o interior. A gente estudou a medicina da família, aquela que vai na casa, aquela que cuida. É por isso que eu amo o Genilso, ele sabe disso. O Genilso é um médico diferenciado, eu tenho uma admiração tremenda pelo Genilso. Eu só não gosto quando ele quer que eu vá no consultório fazer check-up, aí eu não quero. Cuba, Bolívia, Argentina também, muito mais do que o Brasil, eles formam médicos com essa cabeça de que tem que ir onde tiver que ir se você precisar atender alguém. É muito interessante, isso é muito bom, cara. E aí, semana passada, nesse chove no molha, de assinar contrato com quem não tem CRM, não, agora não, volta, dia pra cá, dia pra cá. E aí eu disse pra ele, olha, eu quero acompanhar, então quando acontecer alguma coisa... Então já, já, eu dou um exemplo aí quando entrar no programa. Ele foi contratado, eu só não sei onde ele está. E eu fiquei maravilhada com isso. Vamos lá? É isso aí, estamos de volta ao vivo aqui pela sua 106,5 FM, também em cadeia com a 95.5 Rádio de Plácido de Castro. Um grande beijo, um abraço pra você que nos acompanha. Estamos pegando ali toda a região de Plácido de Castro aqui todinha pela rádio. E claro, estamos ao vivo agora em dois faces. Estamos aqui no meu Facebook e também no Facebook da Perpétua, que já está aqui, o pessoal já está acompanhando, porque ela é a nossa convidada de hoje e nós vamos conversar sobre vários assuntos. Já estávamos aqui no Facebook, você que estava acompanhando, já viu que nós estávamos aqui no Facebook falando de alguns assuntos que a gente vai abordar e que são, sim, do interesse de todos e são muito importantes. De antemão, eu quero primeiro desejar, desejar não, né, agradecer, né, o Pantio lhe convidou e você de pronto aceitou o nosso convite. Muito obrigada, seja bem-vinda ao programa Ecoar, viu? Olha, Rosi, eu que agradeço você, agradeço o Pantio pela oportunidade de estar aqui. E olha que coisa boa, eu estou falando com o Rio Branco e com o Plácido de Castro. Sim, sim. Não é isso? Oi, pessoal de Plácido. Porto Acre, Bujari, Quinari. Porto Acre, Cajarim, Quinari. Rapuri, chega aí em extrema, tá bom, pessoal. Aí, olha, meu abraço, receba meu carinho, minha atenção. E sabe por que eu gosto de me dirigir às pessoas que moram nesses municípios? Porque tem muita área rural. E nosso mandato sempre se preocupou muito com as comunidades rurais, com os produtores rurais. Amanhã, quatro horas da manhã, eu vou estar lá no Ceasa. Aí, me lembra aí. Quatro horas da manhã, eu vou estar no Ceasa, que na minha cabeça eu ia para o mercado. Se for fazer compra, eu vou fazer ótimas, porque esse horário é o melhor é isso. Sabe por que eu vou para esse horário? Entre quatro horas e quatro e meia eu vou chegar no Ceasa. Por quê? Porque durante a campanha eu ia nesse horário. E eu encontrava um público lá, pessoas que pediam ramal, que pediam apoio à produção, que pediam carro para puxar a produção deles. Então, agora eu sou deputada federal. Agora eu volto lá e digo, ó, pessoal, estou aqui de volta, está aqui o mandato. O que vocês querem que eu faça por vocês? Então, para mim, mandato é isso. Eu quero dizer aí, o pessoal, dos municípios também, além de Rio Branco, Plácio de Castro, Bujari, que mais, Pancho? É, Porto Acre, Vila Caquetá, Vila do Ingra, Vila Campinas. Pessoal da Transacriana. Hoje eu recebi uns vídeos, gente, sobre os ramais. Hoje o pessoal me mostrou o ramal, que ele começa no Bujari, ele começa com o nome de ramal Bujari, ele entra em Porto Acre, depois passa, em boa parte, em Porto Acre, passa na Vila do Vê e quando ele passa mais, aí eu não me lembro quantos quilômetros são, é o ramal Dois Irmãos, que eu olhei, eu disse, não acredito, gente. Eu sei que nós estamos no inverno amazônico e é muito difícil, não dá para manter quase ramais no Acre na época do inverno amazônico. Mas o problema é que esse ramal, também no verão, não tinha passagem. Aí é difícil, né? Então, por isso que o mandato tem que ajudar a cuidar, né? Com certeza, olha aqui, olha, a Rosinha Souza, enquanto a gente estava tentando se arrumar aqui, você, né? Porque eu já desisti, eu estava tentando se arrumar aqui, a Rosinha Souza disse, seu cabelo está ótimo, mas fica melhor solto. É, Rosinha, eu também. Eu disse a mesma coisa. Mas sabe que quando eu prendo esse cabelo, eu prendo quando não dá tempo hidratar, não dá tempo arrumar, arrumar os cachos que eu faço aquele... Como é que a gente chama? Baby Liz. Não. Bob Liz, Baby Liz, né? Não, aquele puxadinho. Aqui a gente puxa de um por um, tem um nome, gente. Você que tem cabelo enrolado sabe. Tem, tem um... Eu não me lembro o nome que chama agora, quando você puxa fio a fio. Entendi. Fitagem. Pronto, como eu falei do fio, eu me lembrei da fitagem. Eu faço fitagem para ele ficar com um cacho bonito, para hidratar. Descobri o segredo da perfeita! Mas não deu tempo fazer isso, gente. A semana foi pesada em Brasília. Olha, a Daniele Re já tinha escrito aqui, fitagem. Ei, ele aí, tá vendo? Essa é a minha filha demais, né? Nossa, tu enxerga de longe. Eu não consigo enxergar. Renata Souza aqui, dando boa tarde. Oi, Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus para você também, querida. Quem mais está conosco aqui que eu não falei? E o Vitor. O Vitor disse, Rose, fala para a prefeita se preocupar com os blocos da cidade, deixar o bar do Zé do Branco. Em paz, lá no bairro da base. Eita, tá dado o recado, viu? Ó, socorro! O pessoal tá fazendo para se preocupar com o buraco e deixar o Zé do Branco. O que que tem o Zé do Branco, gente? O Zé do Branco, ele tem recebido muita solidariedade. Ele é a gente boa demais. Eu conheço o Zé do Branco. Eu também. Eu andei de carona com ele. O Zé do Branco era barqueiro. É, quando eu fui fazer uma matéria lá no riozinho do Rola, foi ele que nos levou na labetina. Um dos melhores barqueiros conhece o Zé do Branco. O Zé do Branco conhece o riozinho do Rola. O riozinho do Rola. Do Rola. De ponta a ponta. O que que tá acontecendo com o Zé do Branco? Não sei bem, não. Parece que a vigilância sanitária tem um prazo para ele sair daquelas instalações e a solidariedade. Tem um bar agora? Eu não sabia. O Zé do Branco tinha um bar. Não, mas sempre foi. Sempre foi um botequim, mas é um botequim pequeno que sempre esteve ali. Toda vida existiu aqui. Eu adoro que tem muita solidariedade ele nas redes sociais. É verdade. Vai ter resistência lá, viu? Ó, não bebo mais não, tá? Mas toda vida um cara morou ali, teve negócio dele ali. A freguesia dele se leva a doza, grande. Na rede social tá pesada. Não sabia e já mandaram recado aqui pra socorro e largar de mão ele. Já fizeram tanta coisa, já. Você não sabe da hashtag que fizeram pro ponte, mas eu conto depois. Gente, vamos falar sério agora. Olha, a Perpétua vem aqui, vamos tratar de assuntos que a gente tava falando aqui no Face agora há pouco. E a gente vai falar... Deixa eu só responder aqui a Ruth Machavier de Lima, ela está em boa vista, tá? A Ruth Machavier, que é agrônoma, né, dessa área, ela perguntou, riozinho do rola? Eu disse, é esse mesmo. É o maior afluente do rio Acre aqui. Quando ele enche lá aqui, a gente tá na roça. Riozinho do rola. Mas, perpétua, brincadeiras à parte, existem situações, assim, pautas, né, que são pontuais, factuais, necessárias. Essa questão do fiéis, dentro do seu mandato, o que tá sendo tratado, o que tem de diferente, o que a gente pode tranquilizar até algumas pessoas, que é uma dúvida hoje, né, como é que vai ficar, como é que vai ser, quem vai ter direito, quem já tava, como é que tá essa questão? Não, primeiro, é preciso a gente lembrar o que que era o fiéis. O fiéis foi um programa criado lá atrás, com o presidente Lula. Quando ele assumiu o governo, ele viu que o Brasil era um dos países que tinha o maior número de jovens sem universidades. Ele viu isso, é, aí ele disse assim, vamos mudar esse quadro, vamos formar jovens. É tanto que começou, quando começou a formar os primeiros jovens, uma das coisas mais lindas era a gente ver muitas donas de casa, pedreiro, faxineira, formando seus filhos em medicina, formando seus filhos em advocacia. Era a coisa mais linda você ver aquelas imagens daquelas mães e pais pobres, emocionados, porque tinham formado o seu filho. O que que foi isso? Isso foi o fiéis. Quantos milhões de jovens nós não temos no Brasil hoje, filhos de pobre, porque só podia ir pro fiéis, quem não podia pagar uma faculdade particular? Aqui no Acre mesmo, né? Aqui no Acre, você olha, por exemplo, as universidades privadas do Acre, elas se levantaram porque existiu o fiéis. Antes era só o FAC. O FAC tem vaga pra todo mundo? Não tem. Então é natural que algumas pessoas fiquem fora. E o que que houve naquele boom, naquele grande momento onde o governo Lula tinha o Bolsa Família pra muita gente que não tinha condição de sobreviver? Porque quando foi criado o Bolsa Família, foi por quê? Porque uma criança com fome, ela não estuda. Um país onde tem seus filhos e seus jovens que passam fome, eles não estudam. Um país que não tem jovens que estudem, que façam faculdade, o país não cresce. Por que que é que levanta um país? São os seus filhos. Verdade. É a sua juventude. Foi quando criaram o programa Bolsa Família, foi criado o programa do FIES, foi quando criou o programa Luz pra Todos, pra levar energia elétrica nas comunidades rurais mais distantes. E aí o seguinte, esse era um momento em que o Brasil estava em pleno crescimento. Depois passou anos, passou o segundo governo do presidente Lula, passou o primeiro governo da presidente Dilma, passou um pedacinho do segundo governo da Dilma, veio aquele golpe, veio o impeachment, a Dilma saiu. Quando chegou o Temer, começou a diminuir o FIES. Então hoje o FIES, ele é mais ou menos apenas, ele atinge apenas talvez 40% da população desde quando ele foi criado. Ele, se você tinha, por exemplo, 12 milhões de jovens no Brasil fazendo faculdade, hoje você pode ter aí em torno de 4 milhões. Eu não estou com esse número real agora. O fato é que aquele jovem que saiu da universidade, quando ele se deparou, o Brasil tinha virado de cabeça pra baixo. O Brasil hoje é um Brasil sem emprego, não é só pra juventude. O Brasil hoje não tem emprego pros pais de família. Aí o seguinte, quem pagava aquela faculdade? O FIES. Ou era o jovem que tinha acabado de se formar e tinha arrumado emprego, ou era a família dele. Acontece que a maioria dessas famílias estão desempregadas e o jovem não conseguiu emprego. Com esse argumento eu cheguei na Câmara dos Deputados, dizendo o seguinte, que eu estava apresentando um projeto de lei, porque a juventude está endividada, vive saindo outro dia, o Fantástico fez uma matéria sobre o endividamento do FIES. O G1 Nacional fez matéria sobre o endividamento do FIES. A Folha de São Paulo fez, o Jornal Globo, o Jornal Hoje, todos os jornais fazendo. A Band fez uma matéria sobre isso. A Record, todos os meios de comunicação, eles estão falando sobre o endividamento da juventude. Apresentei o projeto de lei e argumentei. E essa casa, quer dizer, a Câmara dos Deputados, já perdoou a dívida de banqueiros, já perdoou a dívida de usineiros, já perdoou a dívida do pessoal do cacau da Bahia, de grandes produtores rurais. Por que não perdoa da juventude? Esse é o meu argumento. Até para possibilitar um começo, né? Essa galera está começando, literalmente, a sua vida profissional. É claro que o ministro Guedes não quer nem ouvir falar disso. O ministro Guedes é o ministro que foi com o Bolsonaro levar a reforma da Previdência para a Câmara, que depois a gente fala sobre isso. O fato é o seguinte, Rose Pantio. Apresentei o projeto de lei, essa semana agora vai ser escolhido o relator do projeto. E aí nós vamos iniciar as conversas com o relator, porque o projeto já está na Comissão de Educação. E é lá que vão começar os debates. Então, eu não sou da Comissão de Educação, porque eu sou da Comissão de Segurança Pública, eu sou da Comissão de Defesa do Consumidor, e eu sou da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Na Comissão de Educação, tem vários outros colegas, e eu vou para lá conversar com eles para a gente fazer audiências públicas. Eu quero uma audiência pública no Acre, onde a Câmara dos Deputados vem aqui. Eu quero uma audiência pública em São Paulo, na Bahia, em Minas. Perpeto, a bancada, a Criana, está contigo? Olha, ainda não houve oportunidade da bancada se posicionar sobre isso. Mas eu penso que é impossível os deputados do Acre, que conhecem a realidade do endividamento da nossa juventude, ficar contra um projeto desse. Eu acho que ninguém vai ficar contra. Essa é a minha opinião, porque eu não consigo ver deputado votando contra isso. Com certeza. Olha, esse é um assunto realmente... Se a gente for parar para discutir de forma minuciosa, a gente não sai daqui. Mas ainda nessa questão do profissional, da formação, tem um outro assunto também que, para mim, está começando a ter uma luz no final do túnel, pelo menos de algumas pessoas que a gente conhece, que é essa questão dos estudantes de medicina do exterior, no exterior, quando vem para cá. Perpeto, eu lembro quando o Edivaldo Magalhães, seu esposo, era presidente da Assembleia aqui, eu, Dudu e mais uma turma viajamos com eles, deputados. Passamos vários dias aí andando nessa nossa tríplice fronteira aqui, nesses nossos vizinhos, tratando sobre diversos assuntos, entre eles essa questão, né, dos estudantes que estudavam na Bolívia e de algumas situações que estavam ocorrendo, fora a questão da tríplice fronteira e uma porção de assuntos. Desde aquela época, isso é um assunto muito acirrado para se tratar, mas ele veio ficar um pouco mais visível para todos, eu creio, pelo menos pelo que eu tenho acompanhado, após a saída dos médicos cubanos, do Mais Médicos, por quê? Porque começou a ter visibilidade os nossos também, os nossos médicos brasileiros que são formados no exterior, seja aqui na Bolívia, seja em Cuba, seja em qualquer canto. Quando saem os médicos do exterior, no Mais Médicos, que estavam aqui nesse projeto, começou a se ter um olhar, não sei se positivo, porque todos reclamaram de forma negativa, os médicos brasileiros diziam assim, os médicos estrangeiros têm mais valor, entre aspas, para o nosso país, foi assim que eles se colocaram, estou falando como eles se colocaram, eles têm mais valor para o nosso país, mesmo sendo formados fora, mas sendo de fora, do que nós que saímos do nosso país para estudar fora, nos formamos e o nosso retorno parece que nós somos estranhos. É mais ou menos assim? Em que pé que está? Olha, primeiro é importante a gente admitir que existe uma... checa para mim a quantidade, mas eu quero o percentual. É importante a gente admitir que o Brasil tem uma dificuldade enorme de abrir espaços para abrir disputa, para abrir concorrência. É muito fechado essa área da medicina, por isso as universidades são tão caras, por isso que é tão difícil os médicos que vêm de fora passarem no... Revalida. Revalida. É que eu estou pedindo um dado aqui que eu vou precisar dele, 4,4%, ok. Aí o seguinte, quando eu entrei na Câmara dos Deputados, no primeiro mandato de deputada federal, isso foi há o quê? Acho que 16 anos atrás foi o meu primeiro mandato. Depois eu fiquei fora esses quatro anos. Quando eu cheguei na Câmara dos Deputados, o deputado Nilson Mourão, ele já fazia defesa dos acrianos e dos brasileiros que tinham ido atrás de se formar fora do Brasil. Naquela época, praticamente, só tinha quase gente se formando só em Cuba. Foi quando nós mandamos o Genilson, ainda um jovem garoto, tinha acabado de sair do ensino médio e estava entrando na universidade, foi quando nós mandamos, eu, Edivaldo, Moisés, ajudando o Genilson a se formar médico, que hoje o doutor Genilson é médico e deputado estadual. Isso, e do meu coração. Pois é. Foi junto com o Genilson também, na época lá, um pouquinho antes do Genilson estava o doutor Pablo também e vários outros que agora eu não vou lembrar nome. Eu, quando era deputada federal, eu tinha algumas vagas para mandar jovens estudar em Cuba. Qual era a exigência que Cuba fazia? Ele dizia assim, eu quero primeiro candidatos jovens que sejam de movimentos rurais, filhos de trabalhador rural, das comunidades mais distantes onde o médico não chega. E aí a gente conseguiu mandar. O fato é, quando a Bolívia olhou para o Brasil, por que eu vou citar a Bolívia agora? Porque eu acabei de pedir para o Juan me dar. A Bolívia é o país que mais cresce na América Latina. O Brasil, se crescer esse ano, vai crescer 1%. A Bolívia cresce quase 5% ao ano. Só repetir. Aqui no Acre, a gente adora ir ali para a Bolívia comprar, não é? Mas a Bolívia é o país da América Latina que mais cresce. 5% ao ano. O Evo Morales, espertamente, olhou para o Brasil e disse assim, rapaz, olha o preço que as universidades brasileiras cobram. E viu que as universidades públicas do Acre eram poucas. Eles fizeram investimento pesado na área da saúde. A Bolívia fez investimento pesado na saúde. Enquanto a Uninorte, que é uma grande universidade no Acre, é uma das maiores e é importante, é uma boa universidade, A realidade do Brasil é que universidades iguais à Uninorte cobram, em média, 10 mil por mês para você fazer um curso de medicina. Isso não é só a Uninorte, não. É as universidades privadas do Brasil. Tem universidade no Brasil que está cobrando 15 mil por mês para você se formar em medicina. Nossa! Então, o Evo olhou para o Brasil e viu isso. Então, às vezes, uma universidade boa que você tem no Acre, que cobra 10, 15 mil o curso de medicina por mês, lá na Bolívia, universidades do mesmo porte cobram 2 mil, cobram 3 mil. E tem universidades boas com top menor, que cobra 1.500, que cobra 900. Então, quando eu era deputada federal, eu fui muito na Bolívia, fui em Santa Cruz, fui em Cuchabamba, fui em La Paz, fui em Cuba, visitar os acrianos, ajudar a intermediar conversas com as universidades e briguei muito por eles. Quando eu era deputada federal, todo ano tinham revalida. Para quê? Para os médicos que se formavam na Bolívia, ou em Cuba, ou na Argentina, ou no Paraguai, chegavam no Brasil, faziam revalida, que é uma prova para medir o teste. Terem a oportunidade, né, cara? Quando passava, já ia trabalhar. Então, eu fiquei quatro anos fora da política. Nesse intervalo, o deputado Alan Rick assumiu essa batalha, essa luta. Eu achei super importante, porque, pelo menos, os alunos não ficaram abandonados depois que eu saí. Mas, infelizmente, esses quatro anos que eu fiquei fora da política, só teve dois revalidas. Aliás, o último revalida que teve, em 2017, nem saiu ainda o resultado. Eu acho isso um desrespeito. Total. Então, qual é a minha briga agora? A minha briga é para que... Eu apresentei um projeto de lei para que o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, eles façam pelo menos dois revalidas por ano. Que maravilha! Agora, tu sabe o que foi pior, Rosa? Semana passada, eu recebi um grupo de... Tinha, mais ou menos, uns 15 jovens. E, desses 15 jovens, pelo menos, seis, oito, eram do Acre. Tinham se formado na Bolívia. Tinham feito a inscrição para o Mais Médico. Naquela hora que eles se inscreveram, o site do Ministério da Saúde caiu. Eles não conseguiram puxar o comprovante. E o Ministério não chamou eles. Aí, eles foram lá para Brasília. Eu incentivei eles a entrar na justiça. Eles entraram na justiça. Eles ganharam a causa para serem chamados pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde não chamou. E aí, eu fui para a briga com o Ministério da Saúde. Claro. Mas, graças a Deus, conseguimos. Hoje, os 15 estão trabalhando. Já foram chamados. Já estão em vários municípios do Brasil. Que maravilha! Deputada, tenho algumas perguntas para a senhora aqui. Antes de responder algumas que tem sobre a questão do HPV aqui, a Daniela está perguntando. Sobre esse assunto do FIES, gostaria de saber se a deputada sabe algo sobre o abatimento do valor do FIES, que se o estudante for aprovado em concurso público. Já ouvi falar sobre isso, mas não encontrei alguém que me explicasse. Eu também tinha uma informação, antigamente, de que o aluno, o aluno, o aluno, o profissional que tivesse se formado através do FIES, ele trabalharia por um período para o Estado e teria o perdão da sua dívida, ou não sei como é que a gente pode dizer. Mas, tipo assim, uma prestação de serviço, ele teria um abatimento. Eu ouvi falar também, mas eu também nunca soube. Não existe isso, não existe isso, e sobre esse abatimento eu não conheço. Eu não conheço nenhuma mudança no FIES sobre isso. Enquanto eu sou deputada, não passou essa mudança. O que houve, fui eu conversando e até anunciei isso, que nós poderíamos, na lei do FIES, fazer algumas mudanças. Inclusive, uma das mudanças é para que a gente possa abater com o estudante trabalhando, prestando serviço público. E essa emenda, quem fez na lei fui eu. Mas, por enquanto, é uma emenda e ainda não foi aprovada, ainda não virou lei. Entendi. Então, realmente, tinha um fundamento, porque alguém tinha falado, mas realmente eu não sabia. A nota para eu não esquecer de checar como é que está isso. A emenda no FIES para que o pagamento também possa ser através de serviços. Olha, o bom profissional, o bom parlamentar, ele é assim, a gente está aqui tratando de pautas, aí alguém faz uma pergunta, que é algo interessante, algo que está em andamento. Aí a assessora está aqui do outro lado e já anota aí para ir verificando, para ir dando andamento na coisa. É assim que funciona aí. Bom, tem um comentário interessante aqui, para a gente não perder a linha, porque eu acho que tem muita gente querendo saber sobre o HPV, né? Sim, sim. É o assunto da moda. É uma moda ruim, né? Infelizmente. E presenciou muita coisa ruim aqui no Acre em relação a isso. Mas também a questão da violência pública está... Essa está no centro do debate, né? De muita coisa, teve audiências públicas. Recentemente, agora, eu vi um fórum de governadores em São Paulo, se eu não me engano, noticiando sobre essa questão da temática da violência. E a gente está no Acre, todo mundo sempre questiona o índice de violência muito alto, mas sempre um Estado pequeno que nem o Acre não vai dar conta de combater a criminalidade, que é um assunto de interesse do país. Aí, o Estado pequeno, fronteira com Bolívia e o Peru, dois dos maiores produtores, corredores de droga do mundo. E, às vezes, o Acre fica com esse título nas costas, com a responsabilidade, na verdade, de fazer esse combate. E a nossa polícia aqui é limitada e é muito boa, porque o combate urbano a gente faz, mas a gente sabe que tem rios, igarapés, muita coisa aí para ser vigiada. E aí, a perpétua que tem essa atuação na área da segurança nacional, podia estar falando algo para a gente no sentido desse debate, como é que está no Congresso Nacional, né? Porque a gente cobra muito... Isso, a segurança nacional, porque a gente cobra muito do governo do Estado, a cobrança é do governo do Estado, mas o combate urbano a gente sabe que é bem feito, mas nós estamos com as nossas fronteiras escancaradas, que é uma tarefa do governo federal que insiste em não cuidar das fronteiras. Olha, Pantio e Rose, eu estou em duas comissões na Câmara. Uma delas é a Comissão de Relações Exteriores e a Comissão de Segurança. Essas duas, elas tratam de segurança pública e elas tratam de segurança na fronteira. Por isso que eu fui para lá. Eu tenho cobrado, inclusive, do governo federal. A Constituição de 88 trouxe as responsabilidades do Estado, que é a segurança interna do Estado, e trouxe a responsabilidade da União, que é a fronteira. Acontece que, com o tempo, depois de 88, se foi tirando, puxando muito recurso dos Estados. Foi tirando. A União tem tirado muito dinheiro dos municípios e a União tem tirado dinheiro dos Estados. Acontece que, como a União não coloca policiamento suficiente nas fronteiras, por exemplo, de onde é que vêm as drogas e as armas que estão dentro dos bairros de Rio Branco hoje? Dentro dos bairros de Rio Branco não só. Nos bairros de Assis, Brasil, de Brasileia, de Apitácio Holândia, de Cruzeiro do Sul, de Tarauacá, de Feijó. Em janeiro, eu fui fazer um evento em Feijó, fui fazer algumas reuniões. Aliás, em Assis, Brasil, estavam velando quatro jovens que tinham morrido por conta da briga das facções, do problema das drogas e das armas. Então, eu pergunto, de onde é que vêm essas armas? O Acre não tem fábrica de armas. O Acre não produz drogas. De onde vem? Vem da fronteira. Então, cadê o governo federal na fronteira? Eu, já como deputada federal, eu peguei a estrada para Brasileia. Eu parei em alguns lugares e os donos de restaurantes e de bares dizendo para mim, deputada, pelo amor de Deus, fecharam o posto da polícia rodoviária ali. Outro dizia, fecharam o acular. Diminuíram a quantidade de pessoas na rodovia, a quantidade de policiais rodoviários. Diminuiu a fiscalização. Então, a droga e a arma entra. E isso acaba com as nossas vidas. Então, é preciso o governo federal trabalhar nesse sentido, montar equipes para ficar. Por exemplo, tem o posto da polícia rodoviária federal, tem que ter gente lá. Com certeza, com certeza. Como o Ponte falou, colocou, essa responsabilidade não é só nossa de governo. Então, tem que ter realmente um empenho do governo federal. Nós somos fronteira do país. A fronteira é o governo federal. É polícia rodoviária, é polícia federal. É uma fronteira nossa que não é fácil por conta dos vizinhos que nós sabemos que nós temos, que são os maiores produtores de entorpecente de cocaína. Então, realmente precisa ter um empenho maior. Aquele evento que foi feito aqui, do primeiro encontro de governadores, eu acreditei realmente que a partir dali algumas coisas fossem mudar para melhor. Mas aí, com relação ao Fundo Nacional de Segurança Pública, a gente não ouviu mais falar. Com relação a alguns posicionamentos que foram dados desse apoio, inclusive de exército ou da formação de uma outra polícia, para as nossas fronteiras, também não foi mais falado. Agora, há pouco, a Damares falou alguma coisa a esse respeito, não foi, Ponte? Alguma coisa nesse sentido? Eu convoquei o ministro Sérgio Moro para ir na Comissão de Segurança Pública discutir isso. Maravilha. Espero que realmente tenham bons encaminhamentos para essa parte aqui. Olha, são muitas pessoas, Perpeta, perguntando aqui, com relação a essa questão do HPV. Inclusive, eu quero deixar bem claro aqui para algumas pessoas, se elas estão perguntando de forma maldosa pelo seguinte, quando começou esse negócio desse bafafá de HPV, publicaram uma postagem, um postzinho seu, dizendo que você tinha liberado, você tinha pedido que essa vacina fosse pelo SUS, né? Que ela fosse gratuita, porque essa vacina contra o HPV, ela era cara e ela só era particular. E foi através de um projeto e as pessoas colocaram. Eu me manifestei absolutamente a seu favor na época, arrumei alguns inimigos por causa disso. Você nem sabe disso, porque eu disse assim, a vacina, ela é benéfica. Agora, houve um problema, isso é um fato. Então, não tem nada a ver com a vacina, não é campanha contra a vacina. E o maior benefício foi sim que ela, se ela não fosse boa, ela não seria particular e cara. Aonde só pessoas de poder aquisitivo tinham acesso. Então, o fato dela se tornar obrigatória pelo SUS, não incrimina quem fez isso, que é um benefício. O problema aí está, como eu estava conversando, ou é um lote que deu algum problema, ou essas meninas têm em comum... Que provoca a reação, porque é assim que funciona. Agora, não pode ficar nesse puxa e encolhe. Eu não sou contra a vacina. Eu sou contra a falta de respostas... Com certeza. Por parte do Ministério da Saúde. Já vieram aqui duas vezes, destrataram as vítimas, destrataram a imprensa, destrataram todo mundo. Digo, com todas as ações, não tenho ideia, vou arrumar ela a ninguém. O pessoal do Ministério da Saúde é um bando de sem noção. Não sabe o que é Acre, não sabe o que é viver. As pessoas como estão vivendo aqui. Fomos destratados, sim. Não sou a criança, mas me doí por todo mundo, não vou mentir. Porque na época que vieram, a forma como vieram foi meio assim. Já é um casinho isolado? Hoje a Damaris falou que não é caso isolado. Tem casos em São Paulo, tem outras situações referentes a essa questão. E o que as pessoas estão perguntando aqui é qual é o teu posicionamento com relação a isso. Hoje nós temos 54 meninas. 54 meninas nessa situação. Umas mais graves do que as outras. Nenhuma delas conseguiu, via TFD, via governo, viajar. A alegação é de que não tem vaga lá para receber. Então, assim, apesar dos esforços dos deputados estaduais, às vezes até de vereadores, quem sabe até de outras autoridades, a gente não está conseguindo chegar em lugar nenhum. Antes de você chegar, eu conversava com o Pantio que o discurso da Damaris muito me alegrou com relação às mães. Tinha jovens lá. Ela se emocionou. Tinha uma jovem lá que ela abraçou. E eu vi uma luz no fim do túnel, como eu falei, para o Pantio. Mas nesse sentido, de instituição para instituição. Ela como ministra, de chamar a responsabilidade dos colegas ministros, entendeu? Para que essas... Porque, assim, hoje eu não quero saber o que fez mal. Hoje eu quero tratamento para elas, entendeu? Se descobrir o que fez mal e existir a possibilidade de que não ocorra mais, perfeito. Mas se foi algo pontual de um lote que já acabou, vamos tratar o que já está. Tem que tratar o que está acontecendo. E a pergunta das pessoas é que você, como federal, como parlamentar federal, qual é o seu posicionamento sobre isso? E se você também está imbuída no sentido de buscar uma solução para essas jovens aqui? Primeiro, é importante a gente relembrar aqui. Qual é a importância das vacinas na vida das pessoas? Todos nós aqui, eu tenho uma marca de vacina no braço. Sim, sim. Eu tenho. Eu não sei se essa marca de vacina que eu tenho é da febre amarela, se é da varíola, se é das hepatites. Tem uma que fica... Se é da paralisia. Todo mundo, né? Então, as vacinas são importantes na nossa vida ou não? São importantes. Aliás, se você anda o Acre inteiro, você vai para Feijó, vai para Tarauacá, vai para Cruzeiro, nos bairros de Rio Branco, está todo mundo pedindo, sabe o quê? Vacina contra dengue. Eu já fui no Ministério da Saúde atrás dessa vacina. E o Ministério da Saúde disse o seguinte, a vacina contra dengue, que foi testada no Brasil, foi no Paraná. O governo do Paraná comprou as vacinas de um laboratório privado, mas eles identificaram que a vacina só pode ser aplicada em alguém que nunca teve dengue. Aí eu disse assim, então essa vacina não pode ir para o Acre. Porque quase todo mundo já teve dengue. Eu fui meu presente, logo que eu cheguei aqui. Porque ela causa... Porque ela causa... A vacina para dengue, se ela for aplicada em quem já teve dengue, ela causa problema de saúde. Eu digo então não. O Acre a gente não sabe. O Brasil está fabricando a vacina para dengue. Ela está sendo feita no Butantan. Daqui mais ou menos um ano e meio, ela vai estar pronta para teste. Que maravilha. Ponto. Então é o seguinte, o mundo descobriu a prevenção do câncer de colo de útero. O Acre é o estado do Brasil. Maior incidência. O maior número de incidência de mulheres com câncer de útero. De jovens. Jovens. Novas que começam a vida sexual muito cedo. Terrível. É. O Acre é um dos estados do Brasil que mais tem câncer de útero. Tem muito câncer de mama. E tem muito câncer no Acre. Quando descobrimos que existia essa vacina no mundo, é... Ela já tinha chegado no Brasil há muitos anos. Essa vacina tinha chegado no Brasil, fazia mais ou menos 10 anos, só que ela custava mil reais. Mil reais. E o que a bancada de deputadas federais na época fizemos? Nós éramos 54 deputadas. Nós pedimos ao Ministério da Saúde para que adotasse a vacina e as mães que quisessem vacinar, pudessem vacinar gratuitamente. Então, tem mais ou menos, eu diria que uns seis, oito anos, que essa vacina está sendo aplicada no Brasil gratuitamente. A minha filha tomou essa vacina, mas na época não tinha gratuito na rede pública. Na época, a vacina era cara, custava mil reais e eu apliquei. Só que depois, ela foi, todas as mulheres, foi feita uma grande celebração na Câmara dos Deputados, quando foi aprovado o projeto de lei, no Senado, primeiro foi aprovado no Senado, depois na Câmara dos Deputados, obrigando o Ministério da Saúde a comprar a vacina e distribuir gratuitamente. Então, isso foi feito. Já está comprovado, já está comprovado a eficácia da vacina, está. Agora vamos ao problema. No Acre, quando nós identificamos, há um ano atrás, e eu só sei dessa história, de um ano para cá, até aliás, não, eu fiquei sabendo dela de um ano para cá, não, acho que eu fiquei sabendo dessa vacina, logo depois dela, não, um ano não, foi logo durante, acho que durante a campanha, ou depois da campanha, acho que uns quatro, cinco meses. Que foi quando eu tomei conhecimento de várias meninas que estavam tendo epilepsia, adoecendo por causa da vacina. Daquilo eu fiquei preocupada. E aí eu disse, olha, para o Ministério, eu disse para a Secretaria de Saúde, vocês têm que suspender isso, porque pode ser que venha um lote estragado para o Acre. Eu acredito nisso, gente, não é possível. Ou o Acre tem vários outros problemas de saúde. O Acre é um dos estados que está fora, fora da média nacional com relação ao câncer. O Acre está com a média nacional maior. O Acre tem uma média nacional maior de contaminação por mercúrio. Aquela doença que a Marina Silva teve, que teve que trocar praticamente o sangue, que era mercúrio, tem muita gente no Acre contaminada por mercúrio. Então, eu cheguei para a Secretaria Estadual de Saúde, cheguei para a Secretaria Nacional da Vacina, e disse, olha, é preciso investigar o que está acontecendo no Acre. Eu procurei os deputados federais para conversar e eu pedi a ajuda da senadora Vanessa no Senado. Foi ela que encaminhou ao Ministério da Saúde um pedido para que viesse averiguar isso no Acre. E eles vieram. O problema é que não foi levado a sério. Eles vieram aqui e disseram, ah, esse problema aí não é da vacina. Tudo bem, nós não sabemos se é da vacina, mas é muita coincidência. Várias crianças que tomaram a vacina na mesma época, na mesma idade, apresentando o mesmo problema. Então, não tem como não dizer, não é da vacina. Na minha cabeça, é. Agora, por quê? Pois é. Por isso que, aí eu fui no Ministério da Saúde, o governador Gladysson também foi no Ministério da Saúde, exigimos que o Ministério da Saúde venha para cá, reúna de novo as famílias, e eu estou pedindo ao Ministério da Saúde que levem essas jovens para um grande centro. Exatamente. Que pode ser Brasília, que pode ser o Saracubitschek, para poder fazer um acompanhamento. O fato é que o Ministério da Saúde não está levando a sério o que está acontecendo no Acre. Se foi um lote da vacina estragado, nós não sabemos. Agora, você falou a verdade. Não está levando a sério. E eu posso me dizer que fui... Posso me dizer? Eu posso dizer que fui tão vítima quanto as meninas, porque no dia que os representantes estiveram aqui... Natan, só auxiliar ela aqui para pegar uma aguinha lá para a deputada, meu bem, por favor. Eles destrataram. E uma coisa que eu fiquei revoltadíssima aí, as mães... Mas eu fiquei revoltada também, porque eu sou mãe. Eu sou mãe de uma adolescente de 14 anos. Mas não tem dinheiro nem para pegar o ônibus, para levar a filha para consultar. Eu sou mãe de uma menina de 14 anos. E eu vou dizer para você, eu não vacinei a Cacá. Sim, as pessoas estão com medo. Não, mas porque o período de ela vacinar foi o período que deu esse pipoco. Digo, Deus me livre, o senhor vai aguardando. Entendeu? Foi exatamente o período que ela podia tomar. Foi o período que deu isso. Digo, senhor, eu não vou. Cuida aí, vai cuidando, porque eu não vou até resolver esse negócio. Mas eu também acho que foi um problema pontual, ou de algum lote, ou que algumas pessoas possam ter, como você falou, algo no organismo que cria uma reação. Porque o sintoma é uma espécie de neuropatia. A neuropatia, o que causa a neuropatia é um vírus chamado HTLV1 e 2, que ele é uma DST. E são os mesmos sintomas que essas meninas têm, que são os espasmos, que parecem uma epilepsia, são os espasmos. Uma espécie de convulsão, né? É. Aí as pernas que vão perdendo a sensibilidade, vai dando a dor, e do mesmo jeito que vem, vai embora, fica só debilitado, fica molinho, daqui a pouco está bem. Entendeu? As meninas foram acusadas, literalmente, de serem usuárias de drogas, de serem alcoólatras, pelas pessoas que vieram do Ministério da Saúde. A sua filha tem problema com droga, a sua filha tem problema com alcoolismo, porque, cara, eu vi mãe chorando. Ah, eu tomei as dores dela, fiquei muito braba, fiz uma live, e eu estardalhassei o Nindabata na época. Mas, assim, hoje, eu entendo que a coisa está sendo levada de uma forma mais séria. Hoje, o que a ministra Damares falou, hoje ela chegou, inclusive, uma pergunta que eu fiz para ela, logo depois da primeira resposta, quando ela falou que vão, sim, procurar os responsáveis, vão procurar saber o que, de fato, aconteceu para poder responsabilizar. E o tratamento necessário vai ser dado. E isso basta. Aliás, há 10 dias atrás, eu estive no Ministério da Saúde com o doutor Genilso e com o doutor Eduardo Farias. O doutor Eduardo Farias é vereador de Rio Branco, o doutor Genilso é deputado estadual, que tem acolhido as mães, que tem acolhido as crianças, e que, na semana passada, quando ele estava fazendo uma audiência pública, uma reunião com as mães na Assembleia Legislativa, quando as crianças passaram mal, e teve que ir para o pronto-socorro. Então, o doutor Genilso estava comigo, no Ministério da Saúde. E essa semana, na reunião da bancada federal, eu comuniquei o assunto para todas as deputadas federais. Agora são 87 deputadas. Elas tomaram um susto, porque não tinham escutado falar disso ainda. E eu fiquei surpresa, porque, segundo elas, elas não tinham escutado falar ainda nos seus estados, não é? Mas eu disse, olha, gente, é importante a gente ir para cima do Ministério da Saúde, e eles têm que assumir a responsabilidade deles sobre essa vacina. É, eu acho que nós temos que continuar fazendo pressão. Eu acho que estamos caminhando, estamos caminhando. Olha, a gente tem um outro convidado também, mas até agora ele não chegou. Vamos esperar que ele chegue. É outro federal aí, aproveitando esses federais chegando aqui, né? Vou chamar todo mundo. É o Jesus. Mas eu não sei se ele vai chegar aqui há tempo. O Roberto esteve aqui, inclusive, com a gente. O Roberto, ele é um batalhador do movimento cooperativista do Acre, lá da Coperserge, Zé Roberto. E ele está pedindo para a Perpetua comentar sobre esses ataques que a política do movimento cooperativista está sofrendo, o que pode ser feito para ajudá-los. E aí ele está pedindo para tu comentar alguma coisa e ajudar, que eles estão aperreados com esses ataques que estão sofrendo. Os ataques? De, é, conquistamos muitas coisas e depois que nós avançamos, agora estão nos conquistando. Eles estão falando da cooperativa. Ah, tá. Isso. Então, olha só, eu estive reunida com as cooperativas do Acre na semana anterior, quando eu vim, não é? E qual é a reclamação das cooperativas? Nós brigamos tanto no Brasil para ter uma legislação do cooperativismo. Por quê? Porque com as cooperativas, você consegue uma licitação, você consegue um trabalho e você consegue botar muita gente para trabalhar. Aqui tem cooperativas no Acre que elas empregam 500 pessoas. Tem cooperativas que empregam muito mais. Então, o que está acontecendo? A denúncia deles, o governo do Estado não está deixando as cooperativas entrarem nas licitações. Eu disse que isso não tem cabimento, porque você pega o Tribunal de Contas do Acre. O Tribunal de Contas é o órgão que fiscaliza o Estado. O Tribunal de Contas do Acre faz uma licitação e inclui as cooperativas. Quando a cooperativa ganha, ele dá o contrato para a cooperativa. Então, as faxineiras, várias pessoas que trabalham no Tribunal de Contas do Acre são de cooperativas. Então, por que o Estado está recusando? A Secretaria, a Comissão de Licitação do Acre está descumprindo a legislação sobre as cooperativas. Eu tenho brigado com isso. Aí ele diz, ah, mas isso aqui não é claro na Lei de Galeia, é claro. Não funcionou até dezembro do ano passado? Foi isso que eu questionei outro dia com relação a... Ah, as cooperativas não vão nos poder. Atualmente, eles têm mais ou menos sete contratos que estão em vigência. Nos 22 municípios, né? A maioria desses contratos termina agora em abril, se não me engano, os últimos... Está chegando ali o outro convidado. Se eu não me engano, os últimos contratos terminam em julho. Pode entrar por aqui, meu bem. Entre aí, fique à vontade. Terminam em julho. E a partir daí, eles já não sabem como é que vão fazer, né? Porque vão terminar aí os contratos e está nessa pendenga de não sei quem que vai assumir, quem que não vai assumir, como é que vão fazer, vão poder participar ou não. Estão colocando muita burocracia, né? Para que eles participem. Se o que o Estado está fazendo, é ilegal. O Estado não está fazendo o correto. Se espere no Tribunal de Contas. Não é o Tribunal de Contas que fiscaliza o Estado. Então, olhe para o Tribunal de Contas. Se o Tribunal de Contas, que é o órgão responsável para fiscalizar as ações do Estado, se eles estão aceitando as cooperativas na licitação deles, porque a lei de licitações, a lei das cooperativas garante isso, por que o Estado não está acolhendo? Peraí, deve ter algum problema político aí. Inclusive, Perpeto, dia 11 de abril, Rose, ele já convidou a gente para participar. Também disse que vai convidar a Perpeto toda a bancada. Vão fazer uma grande audiência pública na Assembleia. Estão trazendo os dirigentes nacionais do movimento de cooperativa. E pessoas dos 22 municípios disseram que a Assembleia vai ficar pequena e vão fazer um grande movimento para a defesa do cooperativismo. Gente, olha, são 3 horas e 38 minutos. O nosso programa termina às 16 horas. Então, eu vou ter que finalizar com você, meu bem. Já deixando as portas bem abertas aqui do programa, porque realmente aí a gente tem que conversar aqui daqui a pouquinho. Já chegou aqui o deputado Jesus Sérgio também. A gente vai abrir um espaço também para ele aqui. Porque vocês não ficam aqui direto, né? Então, quando chega, a gente tem que chamar todo mundo. Quando chega, a gente tem que tentar chamar. Vem, vem, vem aproveitar todo mundo. Deu hoje uma sexta-feira muito corrida. Mas, assim, foi esclarecedor. Muita coisa que você nos trouxe. Eu acho que até para as mães das meninas, que vêm com essa cobrança muito grande, também foi muito bom. Ficamos de falar ainda, entre outros assuntos, da energia. Mas, assim, da energia, eu creio que está todo mundo engrossando esse caldo aí. Essa questão da energia, o que a Anel vem fazendo com o Acre, é algo tão desrespeitador, é inaceitável. A bancada inteira tem se envolvido. O deputado Jesus está aqui, tem sido um dos mais atuantes nisso. O deputado Alan Rick, a deputada Mara Rocha, a deputada Wanda. Me ajuda aí, o deputado Flaviano Melo. O senador Petecão. O senador Petecão, a senadora da Marisa. A bancada está bom em peso, né? A bancada do... Eu nunca vi a bancada do Acre. Tão unida. Tão junta numa questão... Glória a Deus! Agora, o seguinte, os caras dão um reajuste de 21%, aí depois que a gente vai, que a gente cobra, cobra um desconto de 3% aí, é desrespeito. Porque, Rosa, eu me lembro quando eles deram esse reajuste, eu nem tinha tomado posse como deputada. Eu fui no Ministério Público, eu fui na Defensoria e digo, olha, vamos entrar na Justiça aqui contra isso, porque ninguém pode aceitar. E estão brigando com eles na Justiça. Agora, se preparem. Se a gente não barrar esse reajuste aí, esse, esse que já passou, eles vão botar um outro em novembro pior do que esse. E aí, nós não podemos aceitar. É verdade. Olha, só para a gente trocar de entrevistado aqui rapidinho, para eu dar uma respirada, a gente vai para o intervalo. Um minutinho, Natan, já, já a gente volta. Continua com a gente aqui, você que está acompanhando pelo Facebook e também com você que está ligadinho aqui na 106,5 FM. Daqui a pouquinho a gente volta. Valeu, pessoal. Grande abraço. Obrigadão. Posso apertar? Pode.